Boa, aqui é o Miki com mais um vídeo, trazendo aí uma demo, a demo de Uncanny Valley. Cara, eu achei muito legal esse jogo, todo pixeladão, estilão, old school mesmo, e é um survival horror. Então vamos lá, vamos testar, é a demo, tem disponível na Steam se você quiser testar o jogo. Então, eu tô jogando o controle, ele é bem old school mesmo, tanto que eu tô usando aqui o D-Pad do controle, os botões de cima também são tipo que nem Super Nintendo mesmo. Eita, o que é isso? Sai fora! Sai, véi, que isso? Eu vi ele do bem aqui, caralho, não tá mais correndo? Ah, não! Puta merda, foi um sonho. Bom, se vocês repararem, minha voz ainda não tá 100%, né, devido ao problema que eu tive aí de saúde, de garganta. Mas já dá pra, já dá pra fazer, se tá tão ruim assim. O que eu tenho que fazer aqui agora? Nossa, tô quebrando o albis, entendeu? Não! Sai, véi! Porra, isso é um Inception, meu, é um sonho dentro do sonho. Cara, achei muito, muito vibe esse estilo de jogo. Então é um survival horror, assim. Bem envolvente também, achei bem legal. Tem que entrar aqui na portinha. Eita, agora sim, hein, tá escuro o bagaço aqui. Deixa eu ver como é que liga a lanterna. Ah, o botão de cima aqui do controle. Vou dar uma explorada aí, vamos ver o que que... Eita, tocou o alarme. Que beleza, hein, pra chamar atenção de seres sinistros, vultos negros e afins. Não vai desligar, não? Tem duas portas, uma trancada. Certo, tem que achar a K-Card. Vamos ver essa porta aqui. Vai, vai, mano! Abriu. Vai, entra! Ok. Tem três caminhos. Abriu de novo aqui. Ah, eu voltei aqui, que noob. Vai lá de novo. Então tem três portas. Tem uma desse lado e a outra... Vamos ver o que que tem. Vamos ver. Eita! As paradas de anatomia aqui. Meio sinistro esse lugar, hein. Aqui tem um item, aqui um machado. Machado. Certo. Ué, peguei machado e larguei o extintor. Só posso pegar um ou outro. Que beleza, hein. Então... Cara, entre machado e extintor, cara, eu sou mais o machado. Mas eu vou pegar o extintor, que deve ter alguma utilidade, de repente, pra quebrar alguma porta, alguma coisa. Deixa eu só ver aqui os controles rapidinho e ver se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Não, não tem... Eu não achei nem botão de inventário. Tá, beleza. Deixa o machado aí, depois eu pego. Ué, o machado sumiu. Será que eu peguei? Bom, enfim, vambora. Vamos tentar essa porta aqui. Vamos ver o que a gente acha. E... Uma sala de controle. Uma fita aqui. Opa, aqui interage. Ah, dá pra ver a fita. Vamos ver o que que tem nessa fita aqui. Eita. O que é aquilo, véi? Negócio batendo ali na porta. Meio zumbi, sei lá. Que bizarro. Ah, tem o outro lado da fita? Ih, que isso? O que que... O que essa porra desse bicho tá fazendo ali? Ah, é a mesma coisa. São datas diferentes nas fitas. Deu pra ver ali. Uma marcação. Vamos ver essa porta aqui. Ah, então... Tinha utilidade mesmo o extintor. É legal. Eu vou entrar onde tava aquele bicho horroroso. Outra fita. Não, não deu nenhuma interação. Vamos ver o que que tem nessa fita, então. Vamos lá. Deixa eu ver. O que é essa? Não. Essa aqui. Eita. Forever alone ali. Chora-me-me-ando na cama. É só isso mesmo. Que porra é essa que tava ali? Bom, vamos voltar. Eu já achei a keycard. Agora vamos abrir aquela porta. Outra. Dá pra agachar também. Andar agachadinho. Então tem stealth. É isso o que? Vamos ver aqui. Ei, mano. Entra aí. Cadê? Onde eu tô, porra? Ah! Nossa, velho. Eu tava ali no escurinho. Que porra é esse, cara? Que bizarro. É, o cara também tá sem saber o que que é isso aqui. Não tem porta. Vamos voltar, né? Deve ter alguma coisa aqui. Ai, caralho. Que porra. Que merda. Ué? Voltei pro AP. Tá nevando. Que porra é essa? Caralho. Tá tudo sujo de sangue ali na cozinha. Tá nevando dentro de casa, mano. Não tá tendo nenhuma interação. Será que é o mesmo personagem? Ei, ué. Caralho, voltou. Agora ele tá lá no... No freezer. Uns pedaços de carne pendurada ali. Ei, beleza. Ixi. E agora? Ó. É que, porra. É que é isso. Que bebezinho, sinistro. Sai fora, mano. Ué? Morreu? Que porra, mano. E agora? Vamos ver aqui. Voltei aqui pra não passar. Ué. Ai, caralho, fodeu. Ah, não. Me viu. Ah, não acredito. Morri. Bom, é isso aí. É uma demo. Dá pra baixar. Testa lá. Gostou do vídeo? Deixa um like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo também pra galera conhecer o canal. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.